Ele vai arremessar e... Cinquenta e... Acho que foi cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro! Gabriel, eu vou ganhar seis dois cintos juntos. Nossa! Olha Gabriel, estou torcendo para o Du... Não! Dez! 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 Onze metros! Dez! 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 É a senhora de toda close pra vocês! Vai retor! Sem! Vamos lá, vamos lá! Vai! Vai lá então! Meu Deus! Vai bater o recorde do homem! É o homem do homem! 73! Vai! Faz alguém! Vai! 5 metros! 5 metros! 5 metros! Não falta a situação! 5 metros! Lenta! Aqui! O cara é bundinho! O cara é bundinho! O cara é bundinho! Você foi na minha vez! Out! Desculpa aí! Vai! Ai! Quem estava fazendo isso? Eu! Ai! Você ficou no jogo! Não! A gente ficou na minha vez! A gente ficou na minha vez! Agora que eu vou tentar... Espera aí! Você foi na sua vez desse jogo! Você foi na sua vez desse jogo! A gente ficou! Você foi na sua vez! Deixa eu ver se a mão está bugada! Não! Não! Vai! Você foi na minha vez! Ai! Meu Deus! Ai! Meu Deus! O cara vai pular! 9! 8! Minha vez! É 8! 8! 8! Para o seu! Eu quero testar isso daí! Vai! Oh! Acabou! Não é possível eleitar-o-chão, mas... E precisamos parar! Iniciar o controle central! Mãe! Mas tão sozinho! Lá tinha... Câmera de radiação! Ué! O cara caiu tirando em meu lado, mas fez 10. Minha vez, vai. Não, vai, nem a vez que o cara quer sair. Depois tem outros. O cara caiu tirando em meu piloto. Onde você deu o piloto. Ah! 7, 8, 7, 8, 7, 7, 6. Passando 100, mas foi 6. Olha isso. É nóis. Eu sou de marra. Tô perdendo porque eu nunca joguei futebol. Eu queria boxe. Vamos, Portugal. Vamos, Portugal. Vamos lá, vamos lá. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Escontei, escontei, escontei. Vamos ver se contra o Brasil. Aqui é Neymar, ó. Tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Boop, boop, boop